Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra pedir pra vocês, pra quem puder deixar o like, compartilhar o vídeo aí e, cara, puder chamar um amigo aí pro canal, cara, eu vou agradecer muito, cara, porque vocês sabem é difícil aqui no YouTube, ainda mais quando você é menor de 10k de inscritos aí, cara, o YouTube pune muito, cara, qualquer coisinha e toma com a meta aí de chegar a 10k de inscritos até final do ano, difícil, é difícil, mas quem sabe, né e, mano, nesse vídeo de hoje aí, cara, só nesse vídeo de hoje você pode somar aí, são 4 mil reais de brinde sendo enviado minha câmera deu uma travada, como eu estava falando, guys, são 4 mil reais enviados de brindes, cara pra todos os inscritos, só dos brindes especiais, fora os brindes do mês, que vai mais 5, 6 mil aí então, mano, não é barato, não é fácil manter esses brindes, vocês sabem, a gente não é obrigado a dar mas eu gosto de sempre ajudar aí quem me ajuda e dar o brinde que eu não gosto de coisa fake eu sei que tem muita gente que faz fake aí, comigo não é assim, por isso que eu faço vídeo todas as entregas eu mostro em vídeo, mostro em live e lembrando, esses brindes liberam todos ali pelo dia 11 e vai ter um vídeo, dia 11, dia 9, vai ter um vídeo mostrando todas as entregas, beleza? então é isso, guys, bora lá, bora ver tudo falei, pessoal, beleza? Então, guys, seguinte, tô hoje aqui trazendo pra vocês, mano tô aqui num site aqui, CS Money, tô com o CS Monete aberto aqui avisar vocês, código amigo aí, novo mês, tá ativo, novos brindes aí e hoje o que eu quero mostrar pra vocês, que eu falei que eu tava tentando ser todo mês trazer mais informações pra vocês aí porque como a gente tem muito hater aí, muito cara que fala besteira então mostrar pra vocês aí a compra de brindes, tá? eu sempre comento com vocês todo mês que a gente tá gastando em torno de 10 mil com os brindes eu sei que tem gente que não acredita porque realmente tem muito youtuber que passa fake aí mas quem acompanha meu canal, meu trabalho, tá ligado? eu odeio qualquer tipo de mentira e coisas fakes assim por isso que eu gosto de fazer tudo em vídeo ou em live e, mano, esse mês aí já, ó, tamo com 8 mil aqui só no CS Money, tamo com 8 mil com a cinta de inventário todo de brinde quem usa, tá ligado, que é esse site que ele abaixa bastante os 1.500 reais do valor de inventário tipo essa faca aqui, ó aqui tá 1.800, na verdade, na Steam ela é mais de 2.000 e mostrando pra vocês, eu já vendi ontem uma carambita de 1.200 reais pra vender, pra comprar brindes vendi ela até mais barata do que ela vale na Steam aí hoje é terça, eu acho que a Steam nossa, a Steam é pra manutenção bela hora que eu quis gravar, hein, guys bela hora que eu quis gravar, mas fazer o que, né? vamos ver se aqui teve uma autorização no CS até agora nada mas eu vou mostrar pra vocês aqui, mano vocês vão esperar a Steam voltar e mostrar pra vocês aqui sobre os brindes o pessoal carregou a Steam aqui voltei aqui, igual eu tava falando pra vocês, mano um exemplo, aquela faca que aqui no CS Money ela tá custando aqui 1.800 aqui na Steam, cara essa faca, ela é 2.000, cara eita, a Steam ela volta, mas volta daquele jeito, né, mano? vamos procurar aqui pra mostrar pra vocês certinho e voltou, mas voltou daquele jeito então a faca azul do Doppler 372 e... mano, vou te falar terça-feira é uma desgraça mas, resumindo pra vocês, guys essas duas facas aqui elas estão vendidas aqui agora pra comprar brinde pra vocês isso daqui é brinde especial do M9 isso daqui são todos brindes já desse mês que foram comprados, beleza? tudo isso daqui e... essa daqui é brinde da Gabi uma faca de... 1.400 reais esse daqui é brinde do Pimp esse daqui é brinde do Kabum o vídeo saiu hoje, ontem aí no canal esse daqui é brinde do Rafael e todas as outras skins aqui são brindes também especiais dos inscritos aí ou seja, mano só aqui daqui pra frente dessa... dessa... 1.4 pra frente tem mais de 7.000 reais em brindes essas daqui pra trás 7.000 são 6.800, eu acho e aqui pra trás são alguns brindes do mês passado que vão ser entregues que se liberam hoje dia 5, beleza? e a faquinha do sorteio então, guys são 7.500 reais por enquanto já de brindes sendo preparados pra esse mês só pra mostrar pra vocês e depois que tiver comprado eu vou mostrar pra vocês também todos os brindes já comprados, beleza? pra vocês verem que aqui é tudo certinho eu não gosto de... de nada errado, beleza? eu gosto eu compro os brindes mostro, mostro as entregas pra gente ter tudo certinho e agora eu vou lá só pra fazer o showcase dos brindes especiais pra vocês cada brinde com nome cada brinde com o seu ganhador beleza? bora lá lembrando só que alguns ganham brindes mais caros outros brindes mais baratos porque depende do valor depostado um exemplo pra vocês a Gabi depostou lá 4.000 dólares por isso que ela vai ganhar uma faca de 1.300 reais porque é um brinde de 1.000 reais que eu ia dar pra ela porque ela fez 50 depósitos lá de 100 dólares praticamente lá então foi 40 depósitos de 100 dólares mas foi mais do que 4.000 dólares pra falar a verdade e... só que eu não posso dar um brinde muito, muito caro então a gente fechou lá 1.000 reais o Kabum ele depositou ali 800 dólares um brinde 400 reais eu dou sempre o máximo que eu posso porque lembrando que eu não sou rico isso daqui sai tudo do meu bolso e... ninguém que é ninguém que faz 20 centímetros a gente não é obrigado a fazer sorteio nem dar brinde eu dou por causa que é... ajuda no feedback o pessoal gosta e... claro só que vocês sabem que tem outros youtubers que dão brinde aí mas... acho que não tem nenhum que faça dessa forma aí desse valor tão alto igual eu dou aí e eu quero sempre continuar então quem puder deixar o like se inscrever aí e claro for usar o código amigo já deposita lá utiliza pra ganhar os 35% de bônus o brindizão e já faz o formulário aí bora lá pro vídeo do showcase então aqui pessoal carregou agora este mostrando pra vocês eu vou vender aqui agora essa faca aqui vou até anunciar aqui agora essa facinha aqui no valor de 800 sempre a gente perde uma grana do caralho aqui né vendendo aqui na Steam vendendo brinde vendendo skin pra comprar brinde perde mais de 100 reais isso daqui de 1900 eu vou anunciar aquela aqui por 1990 e vai nossa 1730 vai perder mais 200 e 60 reais aqui são 26 brindes mas fazer o que né e vou anunciá-las aqui e... como eu falei bora pra dentro do jogo lá você está aqui bora pra dentro do jogo lá pra mostrar pra vocês os brindes já retirados aí e nomear cada um aí que eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber quem vai ganhar o que beleza? é nóis bora lá e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.